Só para loucos, isto é só para loucos, caretas não. Só para loucos, isto é só para loucos, caretas não. Colhendo cogumelos na varanda de cristal, avenida paralela toma forma da espiral. Colhendo cogumelos pra fazer um chá legal, ficar muito louco, curtindo o visual. Só para loucos, isto é só para loucos, caretas não. Só para loucos, isto é só para loucos. Confesso bestalhado, nunca vi nada igual. O banheiro era um refúgio, recanto espiritual. Lá em cima não está...